Bem, nós temos falado e também temos sido procurados por pessoas que têm tido contato com algumas informações estranhas e que, naturalmente, interessadas em tirar alguma dúvida, essas pessoas nos buscam para saber o que é que tem de verdade nisso ou o que não é verdade. Antes de a gente começar, nós recomendamos a todos que estejam tranquilos, porque o que nós estaremos aqui comentando não deve gerar nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de temor, nenhum tipo de abatimento. Deve apenas fazer você entender, no momento em que nós estamos, como devemos estar alertas, como que nós devemos ter a mente lúcida baseada em aprendizado, em pesquisas, em leituras, mesmo daquilo que, eventualmente, não pareça o adequado, porque nós aprendemos com Allan Kardec que a última obra que Kardec publicou no mundo antes de morrer não foi esta aqui, a Gênesis, que foi a última. Não, ele publica um catálogo de livros indicados para fornecer a um centro espírita subsídios para formar uma biblioteca. Catálogo de livros que Kardec recomenda que uma biblioteca espírita precise ter. Procura isso aí, por favor. Catálogo que, se você observar, o interessante da visão de Kardec é que, além de várias obras que já tinham sido publicadas através de outras editoras, de outros médiuns, de outros lugares, inclusive, Kardec coloca como último subtítulo para você ter na biblioteca da Casa Espírita obras contrárias ao Espiritismo. E ele cita lá as obras que você deveria ter para que as pessoas pudessem ler quais são os argumentos daqueles que não gostam da doutrina espírita. Porque a única forma de você ter certeza do que você está pensando é quando você conhece a ideia daqueles que não concordam com você. O Felipe vai colocar na tela Catálogo Racional das Obras para se Fundar uma Biblioteca Espírita, maio de 1869. Kardec, quando isso foi publicado, já tinha desencarnado, mas ele já tinha deixado isso pronto. Veja a última parte, vai lá para baixo, última parte. Ou no índice, pelo menos. Tem índice aí? O item número 3, obras realizadas fora do Espiritismo. E tem o final em que ele diz sobre as obras que são contra o Espiritismo. Para você ter na Casa Espírita. Aqueles que têm confiança no raciocínio lúcido, na lógica das leis, não precisa ter medo de alguém que diz que não concorda. Ao contrário, estude. Veja se eles têm algum argumento, algum argumento decente, algum argumento fundamentado, porque se eles tiverem e esse argumento for melhor do que os nossos, a gente abandona isso aqui e vai para lá. Porque é muito mais lógico. Esse é o bom senso. Foi lá para trás para ver as obras? Não. Quais são as obras? Obras contra o Espiritismo, página 55. Está vendo lá? Está lá, página 55. Ele vai ter uma relação de obras que falam contra a doutrina espírita para que na Casa Espírita você tenha a possibilidade de ler e saber o que eles falam contra o Espiritismo. Então, você vê que a doutrina espírita é uma doutrina que não teme as oposições, não teme aqueles que não pensam como a doutrina espírita se apresenta. É até bom para que não haja qualquer tipo de obliteração do raciocínio. Não, não podemos pensar nisso. Eu sou espírita porque minha avó era espírita, eu já sou espírita desde criança, mas o cara falou que a reencarnação descobriu que não é verdade. Então, vamos... Ah, não, não, eu não quero saber disso porque eu acredito na reencarnação. Então, espera aí, você não é diferente de um católico cego que não quer aprender. Vai atrás, vai estudar. Portanto, todos esses processos são importantes. E, naturalmente, numa época como a nossa, nós vamos encontrar isso, porque há um grande número de pessoas que veio reencarnando nas últimas décadas, que, obviamente, não gostam daquilo que a doutrina espírita propõe. E mesmo muitos espíritos desse tipo se metem nos arraiais espíritas para justamente criar a confusão nos conceitos, tendo em vista que a maior parte dos espíritas não gosta de ler nem de raciocinar. São pessoas que vão tomar um passe, estão com um problema de saúde, vão pedir um remédio, vão estudar mesmo, dar trabalho, tem coisa para fazer. Então, o que nós queremos mostrar para você é o seguinte, está havendo um movimento que não é de agora, é já bem de antes, porque nós mostramos aqui a fala do Chico em 1985, se não me engano, em que ele recomendava às pessoas que tomassem cuidado, porque estavam querendo tirar Jesus do Espiritismo. Falamos disso, mostramos, inclusive, a fala, você deve ter aí na tela o link, ou eu pedi para você pôr para mim na semana passada, o artigo em que se fala a esse respeito. O portal Saber Espiritismo tem isso aí, você procura lá que deve ter. O Chico, o Chico, ele já recomendava às pessoas que tomassem cuidado, porque vai haver um movimento, já estava havendo naquela época, e óbvio, 85 é bastante tempo atrás, né? Esse movimento de tirar Jesus, porque eles não gostam de Jesus, Jesus é um obstáculo a toda imoralidade, é um obstáculo à corrupção, Jesus é um obstáculo às coisas negativas, aos crimes, Jesus é um obstáculo à droga, Jesus é um obstáculo à exploração do seu semelhante, à libertinagem, Jesus é um obstáculo. Certo? Então, já naquele tempo, estavam já sendo alertados, os membros do movimento espírita, de que essas coisas estavam acontecendo e queriam acontecer. O próprio Chico disse isso. Se você não achar, tudo bem, não tem problema. Então põe aí, logo. O portal do Espírito. Espiritismo sem Jesus. E aí está o artigo. Isso foi enviado em 2015, mas isso foi publicado no livro do Adelino da Silveira, Momentos com Chico Xavier. Nós mostramos aqui também. Livro esse que foi publicado em 1999, por aí, mas essa é uma entrevista que foi feita com o Chico muito tempo antes. Bom, então, já que isso vem sendo alertado, não é novidade. Agora eu quero também que vocês fiquem atentos a algumas coisas que nós vamos mostrar, porque algumas pessoas nos têm procurado, perguntando sobre isso. Então nós fizemos um pequeno apanhado para que você possa se sentir informado, realçando que todas as pessoas são livres para fazer o que quiserem da sua vida, que nós não estamos aqui para censurar o que os outros querem dizer, o que os outros querem fazer. Nós só estamos mostrando para as pessoas o que algumas pessoas que se dizem espíritas estão propondo, para que você mesmo tome a sua opinião e faça o seu juízo. Ok? Entendido ou não? Ok. Vamos então para o primeiro slide. Tentativa de modificação das obras básicas codificadas por Allan Kardec e dos valores morais do cristianismo e do espiritismo. É o título. É uma tentativa. Querem fazer isso, porque isso é um obstáculo para que eles consigam fazer o que eles querem. E nós vamos encontrar pessoas com diversas intenções. Todas elas dizem que são as melhores intenções. Está bem? Todas elas. Então, vamos começar com uma notícia do slide seguinte. No centro espírita chamado Equilíbrio, veja o nome do centro, na cidade de Matão, este centro espírita, ele publicou e está vendendo, inclusive, no Scribd, que é internacional, no Amazon, esse livro, o Livro dos Espíritos, obra interminável. Eles reescreveram o Livro dos Espíritos com o apoio do dirigente dessa instituição e de um médium que eles dizem lá que recebe Allan Kardec. e eles então fizeram uma obra, esta obra foi publicada alguns meses ou começo do ano passado e você encontra isso na internet, você pode procurar e essa obra é distribuída gratuitamente. Entendeu? Pode passar para o próximo. Esse centro espírita Equilíbrio, ele é um grupo dissidente de um centro espírita grande que existe lá em Matão, o nosso lar, ou Allan Kardec em Matão, um centro espírita sério e esses indivíduos começaram a ter alguma das coisas, não, tem que mudar a linguagem, tem que mudar isso, mudar aquilo. A diretoria do centro antigo não concordava, então eles pegaram, romperam, montaram um outro centro espírita e estão fazendo exatamente isto. Você pode pôr o outro slide. Aí vocês estão vendo, olha, na Amazon, o preço é R$ 5,00, se você quiser ter o livro no Kindle, que é aquele leitor de computador, no seu celular, no tablet, e ali à direita, vocês veem lá do Guia de Produtos e Serviços de Matão, a ficha desta empresa, Empresa Centro Espírita Equilíbrio, que tem como razão social Centro Espírita Equilíbrio, está presente no segmento de igrejas e foi fundada em 21 de janeiro de 2022, um ano e pouco atrás. Localizada na Rua Prudente de Moraes, 856, Centro Matão. Aí tem a razão social, o CNPJ, e as atividades que são catalogadas ali como atividade principal. Isto foi o que eles propuseram e eles estão, só que nesta obra eles não põem nem o autor, quem é o autor, nem quem é o médium, porque eles dizem que é o resultado das orientações de Espíritos e de encarnados que estão mudando a maneira de ver, porque o Espiritismo não pode ficar parado. E ao invés de eles escolherem um nome que não tenha nada a ver com o Livro dos Espíritos, porque isso induz as pessoas a se equivocarem, é fácil. Você põe um livro chamado Livro dos Espíritos, Toda procura de alguém na internet que procura o Livro dos Espíritos pode encontrar esse daí, e essa pessoa não tem informação nenhuma, e pode começar a ler isso aí achando que é o Espiritismo. Um desavisado começa a marcar o seu pensamento com princípios totalmente equivocados. Aí então você vai na internet mesmo, pode pôr o próximo slide. Você tem um estudo dessa obra feito por este site, olha, O Legado de Allan Kardec, Grupo de Estudos. Neste site, um grupo de pessoas estuda bastante as obras de Kardec com muita propriedade, com muito cuidado, e eles disseram que eles se depararam com este livro, A Análise da Obra, O Livro dos Espíritos, A Obra Interminável. Esse é o título que eles puseram. Então você entra lá, tem um artigo bem longo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que estudou cada um dos tópicos que este livro está propondo. Vai para o próximo slide. E aí então, se você quiser, você entra lá, pode ver toda a análise. Eu trouxe apenas a conclusão, um trecho da conclusão desse grupo de estudos que diz o seguinte, A obra em si parece uma verdadeira luta de incongruências, falsos conceitos e algumas verdades. Parece que, se há realmente a participação de mais de um Espírito, esses Espíritos têm conhecimentos diferentes, pois a contradição é frequente. Há diversas ideias absurdas e erradas, em contradição com os postulados mais básicos do Espiritismo, como há algumas verdades espalhadas pelo meio. O que fazer então? Cremos que o melhor é seguir o conselho do Espírito Erasto, que está escrito em azul aqui. É melhor repetir dez verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira, uma única teoria falsa. Porque sobre essa teoria, sobre essa mentira, podereis construir todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro de verdade, como um monumento erguido sobre a areia movediça. Ao passo que, se hoje, rejeitar de certas verdades, certos princípios, porque não vos são demonstrados logicamente, logo, um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Você recusa agora, pode ser que, mais para frente, você perceba que você estava errado. Mas se você aceita agora, você constrói um castelo em cima e, de repente, ele vai cair, desmoronar sozinho. E aí ele continua lá. Resta reafirmar que a intenção deste artigo não é nada mais do que de alertar, inclusive, ao grupo de onde se originou esse livro, que tenham muito cuidado para não se envolverem sob essas teias de falsas ideias, que muito estarão, que muito custarão sua tranquilidade no futuro. Que estudem a fundo Allan Kardec, inclusive, e principalmente, a Revista Espírita. E aí ele continua mais para frente, mas que eu não vou por aí para você, você mesmo pode procurar naquele link que está lá. Então, você vai ver que isso está andando por aí. O Livro dos Espíritos. Na verdade, é um título minimamente perigoso que alguém coloque numa obra. É a mesma coisa que algum médium escrever, psicografar um livro e colocar há dois mil e um anos. Há dois mil e um anos. Põe o título do livro. Quer dizer, o que ele está querendo fazer? Está querendo usurpar uma obra tão rica como a de Emmanuel pelo Chico para conseguir interessados em ler a obra que ele escreveu, que o Espírito escreveu por ele. Bom, feita esta primeira informação, vamos à segunda. Existe um grupo que se intitula, e ele tem um site com esse nome, Espíritas à Esquerda. Dá uma olhadinha aí. Espíritas à Esquerda. Todas as pessoas são livres para ter ideologia que quiserem, podem ter tudo o que der vontade, mas nesse Espíritas à Esquerda, no site deles, você procura na internet, se quiser ter curiosidade, entra lá e vê Espíritas à Esquerda, você vai ver o site. Olha que interessante, eles estão publicando já faz até um tempinho, vocês veem bem aqui à direita, o Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista. Olha o título, O Livro dos Espíritos, edição antirracista. E eles falam, fazem vídeos, fazem aqui, por que a coleção antirracista? E eles estão empenhados em levar o marxismo para as casas espíritas. Usando essa ideia de que o que Kardec fala, os Espíritos falam, é fazendo falar dos silvícolas, dos selvagens africanos, é uma coisa racista. Bem, é a opinião deles, é própria da esquerda, esse tipo de de interpretação. E isso realmente pode chegar a algumas pessoas e imaginar que tem algum sentido você falar de um Espiritismo cristão feito por gente ateua, ateia, gente que é materialista. Porque o que eles estão justamente propondo é o materialismo histórico de Marx, a luta de classes, etc, etc. Mas isso, você deve saber disso, deve estar atento para não entrar nesse baile. Porém, veja só, em 10 de julho de 2022, pode pôr o próximo slide. Eles fizeram um encontro nacional, o segundo, o segundo encontro nacional de espíritas à esquerda. É um encontro nacional, está bem? Então, isso tudo está lá no site deles, essa propaganda. E está escrito lá, o segundo encontro nacional da esquerda espírita, organizado pelo coletivo espírita à esquerda, é o nome dos centros que eles dão, coletiva espírita à esquerda, aconteceu no domingo, 10 de julho, em São Paulo, na sede do Sindicato dos Bancários. O evento reuniu cerca de 100 pessoas presenciais e mais cerca de 150 pessoas simultaneamente que assistiram a transmissão online pelo YouTube. segundo encontro espíritas comunistas. Foi um sucesso, disseram eles. Teve 100 pessoas e depois eles têm uma foto do povo, a foto tirada do palco para o público, dá para contar assim, é do tempo que o povo usava de máscara ainda, você vê os espaços, aqueles buracos todos lá. Agora, o interessante, só para vocês terem uma ideia de como é o espiritismo que eles propõem, nesse encontro houve cinco palestrantes, cinco, quatro físicos presentes e um que falou à distância. Você vai ver no próximo slide quem esteve lá falando nesse encontro. A primeira foi uma conhecida, uma anarquista conhecida, ela mesmo diz isso, é uma professora de pedagogia que faz cursos de pedagogia aqui em Bragança Paulista, um centro que ele tem lá, que não é bem um centro. Foi a Dora Encontre, Dora Encontre, ela é a mãe de todos esses esquerdistas, pedagogos que fizeram curso lá com ela. O segundo palestrante foi o Tiago Torres, estudante de ciências sociais de 22 anos, imagina isso. Ele foi o segundo palestrante. O terceiro foi ninguém menos do que a espírita Luísa Erundina, de 87 anos. Agora era do pessoal, né? Aí vem esses dois últimos, o quarto e o quinto. A Juliana Magalhães, ela é doutora em Direito, e o quinto palestrante, o Alisson Mascaro, ele não estava presente porque segundo está escrito lá, ele estava com Covid, então ele fez a distância. O que eu quero mostrar para vocês no slide seguinte, é o que eles disseram nesse encontro. A Juliana Magalhães, doutora em Direito, disse o seguinte, o espírita constituído pela ideologia burguesa, pela lógica do capitalismo, replica o discurso de uma ordem constituída e sacralizada, mas que é apenas a ordem capitalista injusta e desumana. Esses são os espíritas à esquerda. Agora, vê o que disse o outro pela internet, está escrito lá no site, o quinto palestrante, Alisson Mascaro, jurista e escritor, afirmou que estamos com 250 anos de atraso histórico para acabar com as religiões. O afeto que é gestado nas massas para que elas se aproximem da religião é um afeto efetivamente conservador, tendente ao reacionarismo. Pessoas buscam a religião por perspectivas que confirmarão expectativas conservadoras de que há uma razão de ser no mundo, de que os sofrimentos são explicáveis por causas ocultas. Tem que acabar com as religiões, está escrito ali. E ele não diz só o espiritismo, está dizendo acabar com as religiões. Por isso que é incompatível espíritas comunistas. Porque o que eles querem é acabar com as religiões, não querem espiritismo. Mas eles estão se mesclando para parecer que são bonzinhos e depois de dentro para fora eles implodem as coisas. Ok? Dúvida? Basta você procurar no link lá espíritas à esquerda. Tá? Agora nós vamos para uma outra situação interessante. O Felipe vai pôr para nós o próximo slide. Editora do Fô. Ali está o link no Facebook em que esta editora publica, faz propaganda dos livros que ela edita. É uma instituição, publica livros, tem vários autores. e elas estavam fazendo até recentemente uma propaganda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo cuja propaganda dizia texto atualizado. Texto atualizado. E diagramação, a diagramação é a colocação das palavras no espaçamento, a diagramação no padrão qualidade do Fô para maior facilidade e conforto de leitura. isso eles estavam dizendo à editora. Aí ela pegou pessoas que ajudaram a fazer isto que deram o seu parecer, escreveram para serem aqueles que afiançam, que apoiam essa publicação. Entre eles está esse senhor aqui, Jaider Rodrigues, que se intitula cofundador da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Olha o que ele escreveu, acreditando que as obras básicas do Espiritismo necessitam de uma revisão na sua maneira de expor as ideias dos Espíritos, não no seu conteúdo, que se mantém atualizados porque são eternos, participei com prazer desse trabalho, sou grato por isso. ou seja, estão afirmando todos os que participaram que eles estão reescrevendo essas obras, inclusive o Evangelho, para uma modalidade mais moderna. Agora, não sei com que autoridade para fazer isso. e se você vai pesquisar no Facebook e em outros lugares, essa propaganda veio já batendo, 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 aparece em vários sites. Então, nós perguntamos, uma editora, além do seu proprietário, seu fundador, tem alguém na condição de editor? Põe o próximo slide, Felipe, por favor. aí, olha, antes de passar pelo editor, você deve entrar no link da editora do Fô, e você vai ver o conteúdo espírita eclético que essa editora publica. Eclético em todos os sentidos, mesmo naquilo que não deveria estar dentro do espiritismo. Mas ela publica essas informações, publica livros assim, e você pode entrar lá e você vai ver as fotografias. Entra na sessão de fotos da editora do Fô no Facebook, está lá o endereço. Tudo que nós estamos falando aqui, gente, está na internet, para qualquer pessoa poder ver. Não fomos escavar as coisas por debaixo do pano, não, é público, você pode entrar lá. Tanto que nós estamos pondo os links. Bem, pode ir para o próximo. Aí, veja falamos, o que faz um editor numa editora? Numa editora, o que faz um profissional conhecido como editor? Qual é a função do editor? Tem o dono, tem o proprietário, mas por que eles têm um editor? Porque o editor de livros é a pessoa que escolhe os livros que vão ser publicados pela editora e ajudam os autores a fazer modificações no texto para que o resultado do ramo. É alguém que sabe o que o mercado está pedindo, o que eles querem fazer para forçar o mercado a querer tal coisa, etc, etc, etc. Entenderam o que é um editor? Qual é o papel desse editor? E você pode encontrar essa definição naquele link que está lá, guiadeprofissões.info barra profissões barra editor de livros. Bem, vamos então agora para o próximo slide. Eu acho que precisa por áudio. Vocês vão ouvir um áudio que eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse áudio. e eu sou Maria José fundadora da editora do forro. Oi pessoal, eu sou Ednei Procopio, editor da editora do forro. E eu sou Maria José, fundadora da editora do forro. Desejamos sinceramente que o nosso trabalho acrescente o entendimento do evangelho segundo o espiritismo, obra tão importante como essa que apresentamos a vocês hoje. Sim, nos colocando sempre como instrumentos passíveis de erros que estamos dispostos a corrigir. De pessoas que realizam o trabalho dentro das intenções mais legítimas e claras possíveis. O link para baixar a degustação do evangelho segundo o espiritismo está na bio do instagram da Dufo. Confira, vale muito a pena, está super claro e fácil de entender. Obrigada. Oi pessoal, eu sou Ednei Procopio, editor da Editora do Forro. E eu sou Maria José, fundadora da Editora do Forro. Desejamos sinceramente que o nosso trabalho acrescente o entendimento do evangelho segundo o espiritismo, obra tão importante como essa que apresentamos a vocês hoje. sim, nos colocando sempre como instrumentos passíveis de erros que estamos dispostos a corrigir. Com toda certeza. De pessoas que realizam o trabalho dentro das intenções mais legítimas e claras possíveis. O link para baixar a degustação do evangelho segundo o espiritismo está na bio do instagram da Dufo. Confira, vale muito a pena, está super claro e fácil de entender. Muito obrigado. ver se ligou. Ligou? Bom, então vocês estão vendo o editor Edinei Procópio, isso está no vídeo lá no canal no Facebook. você entra lá e você vai ver esse vídeo lá. Deixa ele quieto aí, Gaspar. Agora, você vai ver que nesse vídeo os dois se apresentam. Eu sou Edinei Procópio, editor. Ele é que escolhe, ele é que diz o que a editora vai publicar. Ele deve ter conhecimento, deve ter autonomia para fazer isso, ok? Bom, vamos para o próximo. Esse texto, olha que texto bonito, é um texto escrito por Jorge Amado. Hoje, só o ódio pode fazer com que o amor perdure no mundo. Só o ódio é o fascismo, mas um ódio mortal, um ódio sem perdão, um ódio que venha do coração e que nos tome todo, que se faça dono de todas as nossas palavras, que nos impeça de ver qualquer espetáculo, desde o crepúsculo aos olhos da amada, sem que junto a ele vejamos o perigo que nos cerca. Jorge Amado, nem a rosa, nem o cravo. Ele escreveu isso em 1945. Não é um texto amoroso, não é mesmo? nem é um texto fraterno. Vamos ver na sequência o próximo slide. Presta atenção. Vê se vocês conseguem informar nas palavras. maçom, fascista, mentiroso, pedófilo. um jogo de palavras, não é, não é, Vai para o próximo. Nosso grande Paulo Freire, que é o ícone da esquerda, o ídolo deles, porque é o que adulterou a mente de toda uma geração de crianças que foram modeladas por professores com essa filosofia. Vai para o próximo. Sou editor. E ali, editores antifascistas. vai para o próximo. Quem é o editor responsável pela editora do Fô? Ednei Procópio. Ali está o Facebook dele. Todas essas imagens que vocês acabaram de ver estão nas fotos que ele postou no Facebook dele, na internet. Vai para o próximo. Haddad. Lá em cima com o Suplicy, onde ele vai pedir, o Suplicy vai fazer uma canja, porque vai tentar promover a campanha eleitoral dele na eleição de 2018, que ele foi candidato a deputado estadual por São Paulo. Olha o número dele ali, pelo PROS. Teve 232 votos. Esse é o editor. Continua, Felipe. Aí está um facsímile daquele conjunto de fotos só que tem muito mais para baixo. Nós pegamos aí, porque aí você vê, você vê onde está o joguinho da velha aqui com os nomes, você vê onde está o texto em vermelho aqui embaixo, o texto do Jorge Amado, você vê aqui sou editor e estou com Lula, você vê outras coisas que também denunciam o L, o L lá, o L aqui, e se você entrar lá e for navegando no Facebook dele, ele tem o direito de ser o que ele quiser, não tem problema, você vai ver as outras coisas que estão também publicadas. Agora nós vamos ver o slide seguinte, vamos lá? Oi pessoal, eu sou Edilei Procopio, editor da Editora do Forro. E eu sou Maria José, fundadora da Editora do Forro. Desejamos, sinceramente, que o nosso trabalho acrescente o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, obra tão importante como essa que apresentamos a vocês hoje. Sim, nos colocando sempre como instrumentos passíveis de erros que estamos dispostos a corrigir. Com toda certeza. De pessoas que realizam o trabalho dentro das intenções mais legítimas e claras possíveis. O link para baixar a degustação do Evangelho segundo o Espiritismo está na bio do Instagram da Dufo. Confira, vale muito a pena estar super claro e fácil de entender. Próximo slide. Depois de ver todos estes esforços de modificação da essência doutrinária com a desculpa de que é para o nosso bem, para o nosso esclarecimento, para o melhor entendimento do Espiritismo. Você acredita nisso? Então, o que nós estamos aqui procurando é dizer a você que isso está acontecendo em pequena dimensão, isso não é o fim do mundo, não é o fim do Espiritismo. A Federação Espírita Brasileira, a FEB, se manifestou numa manifestação bem assim polida a respeito dos que estão buscando colocar o Espiritismo como racista, para eles se acharem no direito de fazer uma edição antirracista, como se isso fosse verdade. Mas, nós estamos apenas dizendo para vocês que existe um movimento pequeno, mas bastante insidioso, bastante penetrante nos diversos grupos espíritas, principalmente na evangelização dos jovens e das crianças, para fazer com que estas ideias materialistas que vão destruir o cristianismo sejam implantadas lentamente na cabeça das pessoas, dos jovens principalmente. Então, esses encontros de jovens, essas coisas assim, que antigamente eram muito bonitos, porque tinham o Espiritismo sincero dentro do seu núcleo. Agora, na verdade, com base nesses professores que se metem, nesses pedagogos que se metem em instituições para ajudar na evangelização, na verdade, não deixam de ser focos destruidores da obra do Cristo e do Consolador prometido. do Consolador do Consolador O que é isso?